E aí, nerds? Bem-vindos de volta à Zeoland. No vídeo de hoje, tá? Eu trago aqui os 10 jogos mais aguardados de 2023. 2022 foi um ano muito bom pra games, né? E agora 2023 tá prometendo ser o ano mais grandioso, mais legal ainda pra jogos. A gente tem vários jogos aí exclusivos agora de nova geração que vão chegar, né? Que estão prometidos, pelo menos, pra 2023. Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai mostrar aí 10 jogos, tá? Os 10 jogos mais hypados de 2023. Então bora pro vídeo. Bom, o primeiro jogo que eu trago aqui é o Dead Space Remake, tá? Que vai ser lançado agora já, em 27 de janeiro. Eu tô muito animado pra esse jogo, porque o primeiro Dead Space é bem legal, né? E trouxe muita coisa bacana pra indústria, né? Dos games. Aquele terror espacial, né? Essa temática. E aparentemente ele vai ser, assim, realmente uma experiência de nova geração. A gente vai poder explorar ali a nave sem loadings. Então vai ser um mapa aberto ali, né? Semi-aberto. Assim, totalmente explorável, sem loadings, sem nada. Então vai ser muito ambicioso e tá com um nível gráfico muito bacana. Tô muito ansioso pra esse jogo, que já sai agora em janeiro. O segundo jogo não tem como, tá? É Hogwarts Legacy, que eu estou muito ansioso, tá? O jogo do Harry Potter aí, que não é de Harry Potter, né? Mas o jogo onde a gente vai poder, né? Fazer, finalmente, o nosso personagem e estudar em Hogwarts. Então vai ser um RPG de mundo aberto gigante aí de Hogwarts nessa temática aí do mundo mágico. Então vai ter Animais Fantásticos juntos, vai ter exploração aí de Hogsmeade, de todos os arredores de Hogwarts. Então vai ser um jogo muito bacana. Que tem vídeo no canal, eu trouxe uma cobertura já aí de todas as informações que a gente teve dele, né? Que foram mostradas nos showcases de gameplay. Então eu vou deixar também já linkado no card aí, se você quiser conferir o meu vídeo, né? Sobre Hogwarts Legacy com essas novidades. E ele sai pra nova geração em 10 de fevereiro, tá? Na geração passada ali vai atrasar um pouco. E pro Switch ele sai só em junho, se eu não me engano. O terceiro jogo que eu trago aqui é o Atomic Heart, tá? Que é um jogo bem diferente, que eu não sei aí se vai ser bom ou não. Mas tá com gráficos muito lindos, assim. É um shooter estilo Bioshock, assim, pelo que eu percebi. Então tem toda aquela coisa meio futurista, meio cyberpunk, assim. Muito estiloso. E parece que vai ser um shooter realmente muito diferente do convencional, né? A gente tem todos aqueles inimigos robóticos. O jogo se passa em 1950, se eu não me engano. Mas nessa época, no jogo, eles já tinham tecnologias avançadas e muito loucas. E eu achei muito estiloso o jogo. E acho que ele pode ser uma surpresa muito grande aí pra 2023. E ele vai entrar no Game Pass, tá? No lançamento, o que é muito bom. E ele tá previsto pra 21 de fevereiro, então já tá chegando. O quarto jogo, que é a grande aposta aí da Microsoft pra esse ano, é o Starfield, tá? Que vai ser, basicamente, o Fallout, né? Que é aquele RPG gigante da Bethesda, né? Que vai ser o Fallout de espaço, né? Com as espaçonáveis, com aí um sistema solar pra você explorar. E, cara, tá muito parecido com o Fallout. E eu acho que isso é bom, porque o Fallout já tá super bem estabelecido. Tem vários jogos muito bons. O 4 é maravilhoso. E a Bethesda sabe fazer RPGs, né? Então, vamos ver, assim, se vai ser uma experiência, assim, top. Porque a Bethesda também comete alguns erros, assim, em termos de bug. E, assim, falta um pouco de polimento, pelo menos eu sinto, nos jogos dela. Mas eu tô super ansioso pra ver aí o que a Bethesda com a Microsoft vai ser capaz de entregar pro Xbox Series. E esse jogo é muito importante pro Xbox. Então, se você é fã de Xbox, né? A gente precisa torcer. Eu também sou fã. Tem o Xbox Series S. A gente precisa torcer pra esse jogo dar certo. Porque a Microsoft investiu muito nele, né? E é o grande jogo, assim, da Microsoft. Pelo menos, eu acho. É de 2023. Então, vamos ver. Vale ressaltar que ele também é Day One, né? Pro Game Pass. Então, se você tem Game Pass, você vai ter ele. Mais um exclusivo de nova geração agora. Agora, em 17 de março, a gente tem o Star Wars Jedi Survivor, tá? Que é a continuação do Jedi Fallen Order. Que foi um jogo muito bom. Um jogo de mundo aberto. Muito bacana, né? Na verdade, não é mundo aberto, né? Ele tem algumas áreas abertas. E, conforme você vai passando no game, ele vai abrindo outras alinhas. Né? Abertas pra vocês ir explorando. Mas, parece que vai ser muito ambicioso esse jogo, tá? Os gráficos tão lindos. Ele é exclusivo de nova geração. Então, PS5 e Xbox Series. E eu acho que vai ser, assim, um upgrade muito grande do primeiro jogo. Então, eu estou muito ansioso. Joguei o primeiro jogo. Gostei bastante. E, então, vamos ver aí o que nos espera em Star Wars. Se você estiver curtindo o vídeo, considere se inscrever no canal, tá? Aqui eu trago vídeos variados. Então, nas segundas-feiras eu trago vídeos sobre o mundo dos filmes e séries de TV. Nas quartas, sobre o mundo dos games. E nas sextas, sobre o mundo da tecnologia. Então, aqui você vai ficar aí a par de todo mundo nerd aí, mundo geek. E se você gosta dessas coisas, eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa legal aqui na Violente. Então, confere o canal e já se inscreve. Voltando pra nossa lista. Em 24 de março, a gente vai ter o Resident Evil 4 Remake. Que, pra mim, é um dos mais aguardados aí, junto com Hogwarts Legacy. Porque Resident Evil 4 é muito bom. Eu adorei o jogo original. E aqui eu acho que eles vão mandar muito bem, tá? Depois do Remake do 3, que eles cortaram algumas partes, né? O povo não gostou muito. Eu acho que aqui eles vão fazer uma coisa bem grandiosa, bem ambiciosa. Talvez até expandir um pouco a história e a duração do jogo. Então, cara, é Resident Evil 4. E Resident Evil 4 agora para os consoles atuais, né? Então vai ser incrível. Outro jogo aqui que eu, particularmente, não estou tão ansioso, tá? Porque eu não gosto muito da franquia. Mas eu tenho que citar aqui, porque é um dos jogos mais relevantes de 2023. Que é The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. A continuação do Breath of the Wild, que vai ser lançada em 12 de maio, tá? E... Cara, eu não gostei muito, na verdade, do Breath of the Wild. Eu até vou deixar linkado no card um vídeo. Que eu falei sobre a minha opinião sobre o jogo, tá? Que eu acho um jogo muito burocrático. Que não me diverti. Que não traz diversão, pelo menos pra mim, não trouxe. Mas é um jogo muito relevante e vai sair em 12 de maio. Em 16 de maio a gente vai ter aí o Esquadrão Suicida novo, da Rocksteady. Que é um jogo que eu estou muito, muito ansioso. Porque eu adoro os jogos do Batman Arkham. É a franquia, eu acho, que eu mais gosto do mundo dos games. É uma das, pelo menos. Eu amo os jogos do Batman Arkham. E eu confio muito no trabalho da Rocksteady. E a gente está aí chegando próximo de mais um grande lançamento da Rocksteady. Que vai ser em 26 de maio, tá? Então eu estou muito ansioso pra esse jogo. Acho que vai ser muito legal. Gosto muito dos vilões aí do Esquadrão Suicida. Acho que vai ser incrível. Também exclusivo de nova geração. E a gente finalmente vai ter uma nova iteração aí da franquia Final Fantasy. Com Final Fantasy 16. Em 22 de junho, tá? É um jogo também que eu estou muito, muito ansioso. Porque Final Fantasy XV e o 7 Remake. Que foram os que eu joguei, assim, até o final. São maravilhosos. E eu gosto, assim, muito da ambição dos jogos. Eles são gigantes. Eles são lindos. Eles têm, assim, batalhas épicas. E eu estou, assim, muito ansioso pra esse jogo. Acho que vai ser o jogo que vai mais mostrar o potencial da nova geração. Porque os trailers que eles estão mostrando são, assim, absurdos. A quantidade de detalhes, de partículas, de elementos de gameplay, etc. Que estão acontecendo, né? Tudo ao mesmo tempo. É incrível. E eu estou muito ansioso. E 22 de junho ele vai ser lançado. E exclusivamente para o Playstation 5, tá? Só que acho que depois de um ano essa exclusividade termina. Uma exclusividade temporária. Mas, cara, Final Fantasy é uma das franquias mais importantes do mundo dos games. Eu vou mostrar aqui também o Spider-Man 2, tá? Que vai ser exclusivo de Playstation 5. Que, né, a gente vai jogar com o Miles Morales e com o Spider-Man normal, o Peter Parker. Aparentemente o vilão vai ser o Venom. E a gente não tem ainda uma data específica, tá? Mas ele está na janela de lançamento aí de 2023. Então, eu estou aguardando muito esse jogo também. Mas a gente não tem ainda a data. Bom, e para fechar aqui o meu vídeo, eu vou trazer um hardware que vai ser lançado em 2023. Que eu estou ansioso para ver, assim, a repercussão. Não que eu vá comprar porque vai ser muito caro. Que é o Playstation VR 2, tá? Que vai ser lançado agora já, em 22 de fevereiro. E aí você vai ter aí vários jogos lançados. Por exemplo, o Horizon, de Playstation VR, vai ser lançado, acho que junto no lançamento do headset aí, né? E, cara, eu acho que é a tentativa da Sony aí de tentar emplacar de novo o Playstation VR. O primeiro Playstation VR teve um relativo sucesso, mas é ainda um produto muito nichado. Porque ele custa, basicamente, o valor de um Playstation 5. E, além disso, você tem que comprar os jogos para ele. Então, é uma coisa muito cara. E que o público gamer, assim, mais hardcore, que joga bastante, não gostou tanto, assim, não ligou tanto para ele, né? Vamos ver agora, com todas as tecnologias novas, né, do VR, se a Sony consegue emplacar, finalmente, a realidade virtual como uma coisa comum, assim, para os gamers, né? Vamos ver, 22 de fevereiro está aí. Quero ver vídeos aí no YouTube de pessoas que compraram, unboxings e testes, porque é uma tecnologia muito interessante. Gostou do vídeo? Então, deixa o seu like para me ajudar, tá? A produzir mais vídeos para o canal. E também para disponibilizar esse vídeo para outras pessoas, porque só com o seu like o YouTube vai entender que o vídeo está legal. e vai mandar para outras pessoas que estejam procurando por um vídeo como esse. Bom, eu vou deixar aqui na direita para você um vídeo sobre o Hogwarts Legacy, onde eu falo tudo sobre o game, tá? Todas as informações. E aqui na esquerda eu vou deixar um vídeo sobre o Xiaomi Pad 5, que é um tablet que eu gosto pra caramba. Inclusive, tem aí link na descrição, se você quiser comprar o tablet, tá? E, cara, é maravilhoso o Xiaomi Pad 5. Então, confira a minha análise aqui, que eu acho que é o melhor custo-benefício do mercado. Então, é isso. Muito obrigado pela sua visita ao meu canal. E volte sempre a Zoolen.